É hora dele. Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Cacauzão agora traz mais informações. Prazer em revê-lo, irmão. Cacauzão. Tubarão, hein? Prefeito lá. Que situação chata. Aloha! Que tal? Olá! Salve, salve, simpatia! Boa tarde, estimados da comunidade. Podes criar amizade terça-feira com a cara dos melhores verões do mundo aqui no nosso litoral catarinense. Sol e 30 graus há três dias do carnaval. E o governador Jorginho Melo entrou na folia do Berbigão do Boca sexta-feira na abertura oficial do carnaval da Ilha da Magia com o nado, barriga de chope, garofales. É, e atrás do governador também dançando estava o prefeito Topázio Neto. A turma já está pronta para a folia. O homem estava feliz, né? E quem não estava? Me diga! Tinha alguém que não estava feliz sexta-feira no Berbigão? Não deveria ele começar como estagiário? Eu entrego essa portaria aqui, nomeando o Beethoven, animal romano, da raça chique, sou absolutamente incapaz, filho psicológico da doutora Itamara. A doutora Itamara é a tutora do Beethoven. E o Beethoven, ele vai ser o nosso diretor estadual da Coordenadoria Fiscal de Combate aos Maus-Stados da Ordem dos Advogados do Brasil e Sextão Minas Gerais. Isso é histórico, isso nunca aconteceu em nenhuma comissão de nenhuma OAB no Brasil. É a primeira nomeação de um animal não humano que está acontecendo. E isso é graças ao nosso presidente Sérgio, que nos acolhe, que acolhe a pesquisa, que acolhe essa reconstrução de paradigmas. Não, eu vou te contar, tem acontecido cada uma nesse Brasil aí nos últimos meses que é difícil de acreditar. Será mesmo o nosso país um país sério? E após a repercussão nas redes sociais sobre essa nomeação simbólica do cachorro Beethoven, que teve seu olho arrancado num hotel para pets, como diretor da Comissão de Maus-Tratos aos Animais da OAB Mineira, como forma de chamar a atenção para o projeto de lei que obriga os estabelecimentos a filmar os animais hospedados, Cacau então pergunta, não deveria ele começar como estagiário? Foi um sucesso sábado passado na Guarda do Embaú, num lindo dia de praia, ginástica e festa da Ângela Filomeno, que já tinha começado na sexta-feira com o Das Aranhas no La Madre. E segundo me disse o Álvaro Romano, uma galera muito legal e numerosa, participou já nas primeiras horas do dia, como estamos vendo aí, de uma grande aula de ginástica ao ar livre, a beira-mar, conforme nos mostra a foto que registra o início das atividades físicas do sábado. A ginástica criada pelo Álvaro nos remete aos bons tempos de criança na praia. Confira! A ginástica criada pelo Álvaro nos remete aos bons tempos de criança na praia. A CIDADE NO BRASIL Acabamos a aula agora na Guara do Imbaú. Será que a galera gostou, hein? Gostou, galera? Era assim como você viu agora que a gente brincava e passava o dia na praia com 8, 9, 10 anos. Rolava, deitava, corria, se virava, jogava a bola, frescobol, mergulhava, levantava o outro com as pernas deitado para cima. Era exercício o dia inteiro. Vocês é que não prestavam a atenção. Já falei nisso. Da série Festas pelo Brasil, a Vesperata em Diamantina é de arrepiar. É o momento mais esperado do roteiro de Cidades Históricas em Minas Gerais. Põe na tela amarelo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, Laguna, aqui é a nossa cidade histórica no Sul Maravilha. Deveria seguir esse exemplo aí de Diamantina. Terra do Juscelino Kubitschek. Do passado Diamantina para o futuro de Balneário Camboriú. Veja a diferença. Põe na tela amarelo. Como será o maior prédio residencial do mundo? Sabiam que o prédio que irá assumir esse posto está sendo construído no Brasil? O edifício Triumph Tower. Projeto da construtora FG Empreendimentos em Balneário Camboriú. Deve ter 154 andares e será o mais alto do mundo, superando o Stainway Tower em Nova York. O Triumph Tower deverá ter 233 apartamentos, sendo apenas dois por andar. Um subsolo destinado ao estacionamento, térreo com salas comerciais para atividades gastronômicas e no pavimento acima do último andar de garagem, um pavimento destinado à atividade comercial como restaurante e espaço de eventos. Acima disso, estão previstos quatro pavimentos de lazer de uso exclusivo dos futuros moradores. A área total construída pode ultrapassar 134 mil metros quadrados, com 140 pavimentos, 842 vagas de garagens privativas e 126 vagas no estacionamento público. Como já devem esperar, o precinho para morar nesse prédio é bem salgado, viu? Um triplex, por exemplo, pode custar cerca de 100 milhões de reais. Estou fora! Enquanto o balneário Camboriú sobe, a vizinha Porto Belo desce. Está no Viva Parque Porto Belo. Essa aqui é a entrada de fácil acesso, 500 metros da BR. A gente vai duplicar essa entrada aqui, vai fazer um canteiro no meio. Junto a isso, nós vamos ter um shopping de lojas aqui na frente, com lojas âncoras aqui no Viva Parque. O Viva Parque é uma área de 200 hectares, mas a gente lançou a fase 1 e a fase 2. Então, aqui na fase 1, o primeiro lançamento imobiliário, Vista Jardins. Apartamentos de 13 e 4 suítes, está entregue agora em 25. Esse aqui é um lançamento para o ano que vem. Os dois lagos já estão prontos. Os lagos servem para embelezar, decorar, é o condom drenante do Viva Parque. Passando os dois grandes lagos, a gente chega nos mercados de espaço gastronômico. Então, a gente vai ter peixaria, açougue, padaria, loja de grãos. E passando aqui, nós temos o maior open shopping do Brasil. Todo o térreo do Viva Parque é com lojas terras. Segundo o lançamento imobiliário é o Vértice. São escritórios e apartamentos de uma e duas suítes. Aqui ao lado, nós temos o Colégio Bom Jesus. Colégio para 1.200 alunos, do berçário até o último ano. Ali a gente tem o centro médico, o hospital, com o quarteirão inteiro também. Aí a gente tem aqui desse lado, praça de esporte, quadra de futebol, pista de caminhada de 4 quilômetros que passa para todo o parque. Essa loucura em Porto Belo aí, tem muita coisa que vai ser embaixo da terra, né? Inclusive, comércio. E aí, brother, você escolhe, vai subir ou vai descer? Floripa é hoje a terra de sol, mar e buracos. Põe na tela amarelo. Está fazendo, acredite em mim, que acredito nos moradores da rua Antonieta de Barros, no estreito, que esse buraco na rua deles existe há cinco meses. E os caras de pau que ganham para isso não fazem nada, a não ser ver o buraco crescer. E tem esse outro aí, ó, pertinho daquela da Almirante Alvim, na rua São Jorge, onde a gente voava de moto na Juventude, na época do quiosque, na frente da casa da Patrícia Vasconcelos. Esse minando a calçada. Prefeito, casam, pelo amor de Deus, né? E assim como a feijoada do cacau, o berbigão do boca de sexta-feira foi mais uma festa de encontros e reencontros. Põe na tela amarelo. Está vendo aqui, ó, essa aqui, ó. Reencontrei, sexta-feira, tarde, no berbigão do boca, a Marcela. Na foto aí, ao meu lado, de camiseta branca com a esposeleira Maria Castanhedo. As duas, além de casadas, são sócias do melhor churrasquinho do figueirense. A Marcela era o maior nome do skate feminino de Floripa nos anos 70, quando a febre estava apenas começando e eu já fazendo os campeonatos. Era a nossa fadinha de hoje, ganhava tudo. E assim, nessa foto, também ganhou toda a capa do jornal Rock e Surf e Brotos, que eu e o Ricardinho tínhamos para falar dos jovens, da música, das festas, da moda, dos esportes, dos sonhos e da cidade. Peguei aquela foto ali que você viu da Marcela andando de skate, devia ter ela uns 15 anos e abri a capa do jornal. Ela guarda isso até hoje. Não era para qualquer uma. Excelência, o espaço é todo seu. Até amanhã. Tchau. Valeu, Cacauzão. Grande abraço. Grandes memórias, hein, Cacau? Tem muita coisa nessa...